Salve, salve pessoal! Thiago e Ryan aqui no canal Aprendizagem Viva. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o poi, que é um alimento sagrado da cultura havaiana, que é o fermentado à base de inhame, ou taro, como é conhecido também. Então eu vou, estou usando aqui um quilo de inhame, já lavei, agora eu vou colocar na planhada de pressão e vou cozinhá-lo até ele ficar molinho, depois eu tiro a casca, estou cozinhando com casca, detalhe, e depois vou mostrando para vocês aqui o processo. E ao longo do vídeo eu vou estar falando sobre os benefícios do poi e um pouquinho da história da cultura havaiana. Considerado sagrado pela cultura havaiana, esse alimento abasteceu guerreiros polinésios e a realeza havaiana, e ainda faz parte da dieta de muitos habitantes das ilhas do Pacífico. A comida é poi, uma pasta fermentada naturalmente feita de cormos de taro, calo em havaiano, cozidos em água, o nosso inhame. Poi era o alimento básico dos havaianos até o século XX. Isso mudou quando as ilhas se tornaram parte dos Estados Unidos e os hábitos alimentares locais tornaram-se ocidentalizados. Na verdade, a evidência histórica sugere que somente após a introdução da dieta ocidental, os nativos havaianos começaram a lutar contra o diabetes e as doenças cardíacas, quando os alimentos nativos como o poi foram trocados por alimentos processados e refinados. Tanto é que hoje em dia, os havaianos nativos estão tendo diabetes em uma taxa três vezes maior do que os brancos não hispânicos. Isso é um reflexo de como a dieta ocidental pode ser devastadora para uma boa saúde. Então aqui estou descascando, a gente cozinha com casca, depois molha com água fria e ele sai facinho. E o próximo passo agora vai ser colocar no pilão, amassar ele com um pouquinho de água para depois colocar para fermentar. Bom, na cultura havaiana, eles usariam uma gamela de madeira. Estamos no Brasil, o que temos para hoje é um pilão de madeira que está ótimo. Então eu vou pilar agora esse inhame e vou acrescentando um pouquinho de água para chegar na consistência. Poi é altamente digerível, tanto que algumas línguas polinésias nem tinham uma palavra para indigestão. Poi é uma boa solução para pessoas com distúrbios digestivos, como intestino irritável ou alergias alimentares graves devido ao fato de ser um alimento hipoalergênico, probiótico, fermentado e sem glúten. Além de ser fácil de armazenar e de fazer. O pôe tradicional é produzido amassando o inhame cozido, a raiz do inhame assada ou cozida no vapor, em um papakuiai, uma tábua de bater de madeira com um porraku kuiai, um pilão de basalto esculpido. Os métodos modernos usam um processador ou um liquidificador para moer o inhame. Mas no caso desse vídeo, por exemplo, eu usei um pilão e deu super certo. E você vai adicionando água até chegar na consistência que você deseja. O inhame moído na hora, sem adição de água, é chamado de pai ai, e é altamente amiláceo e semelhante a uma massa. A água vai sendo adicionada ao pai ai durante a mosturação, até atingir a consistência e pode variar de altamente viscosa à líquida. O pôe é classificado como um dedo, dois dedos ou três dedos, dependendo da consistência, aludindo a quantos dedos são necessários para segurá-lo. Quanto mais grosso o pôe, menos dedos necessários para colher um bocado suficiente. O pôe pode ser consumido imediatamente, quando está fresco, ou deixado um pouco mais de tempo para fermentar e ficar um pouco mais ácido. Ele desenvolve um cheiro que lembra o iogurte natural. Uma camada de água no topo pode impedir que o pôe em fermentação desenvolva uma crostinha que fica na superfície. O inhame, ou taro, um vegetal de raiz que se acredita ser nativo do sul da Índia e do sudeste da Ásia, e era altamente considerado sagrado pelos havaianos, que acreditavam que a planta, o taro, o calo, era um ancestral original do povo havaiano. Pôe é considerado um aspecto tão importante e sagrado da vida diária do Havaí, que os havaianos acreditam que o espírito de Aloha, o ancestral lendário do povo havaiano, está presente quando uma tigela de pôe é aberta para o consumo na mesa de jantar da família. Consequentemente, todos os conflitos entre os membros da família são inspirados a parar imediatamente. Embora muitas pessoas do mundo consumam o taro ou o inhame, apenas os havaianos fazem o pôe. Devido ao conteúdo de fibra e carboidratos complexos, O pôe é um alimento de baixo índice glicêmico e também contém muitos antioxidantes e nutrientes, incluindo o cobre, ferro, zinco e magnésio. Ele também tem um alto nível de potássio, o que torna útil na regulação da frequência cardíaca e das funções de pressão arterial. Está aí o nosso pôe, depois de... Hoje é o terceiro dia, eu fiz na quarta, hoje é sábado. Então vamos fazer um test drive aqui para ver como está. Está um pôe bem consistente. Vamos fermentar um pouquinho do pôe aqui. Cheirinho levemente fermentado. Está bom. Está suave ainda. Acho que poderia até ficar um pouco mais. Não vou colocar a colher de novo lá. Então é isso. Já daria para consumir. Dá para até colocar um pouco de água e deixar ele um pouco mais pastoso. Está bem sólido. Três dias de fermentação. Dá para chegar acho que em uma semana e... Eu acho que seria um tempo bom. Eu vou deixar acho que de repente um na geladeira e os outros eu vou continuar fermentando. Bom, então aqui terminando o processo com o pôe. Olha, dá para você perceber lá dentro. Deu uma coloração meio azuladinha. Agora eu estou misturando. Ele já estava na geladeira. Eu vou adicionar um pouquinho de água. Vou misturar de todas as... As jarras. Ok? E aqui está feito o nosso pôe. Alimento probiótico. Para a nossa saúde intestinal aí. Viva o pôe! Viva o pôe!